Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui começando mais um vídeo de vlog aqui pro canal Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês as metas que eu consegui aqui no Youtube Que finalmente eu consegui monetizar meu canal Agora falta só iniciar aqui a verificação, falta mandar meus dados aqui pro Youtube Pra tá ativando aqui a monetização do meu canal E é isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui Vou mostrar com o máximo de detalhe aqui pra vocês Eu vou mostrar a verificação, vou mostrar as plataformas que eu vou usar pra tá tirando esse dinheiro Vou explicar o máximo pra vocês Então é isso rapaziada, então se vocês gostaram desse vídeo aqui de vlog muito top Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar vocês, pra tipo quando vocês formam monetizar o canal Pra tá ajudando com as coisas aqui, vou explicar o máximo de coisas Então se vocês gostaram desse vídeo, já aproveita, deixa muito seu like Deixa muito like mesmo, que isso é muito importante E também você já compartilha pra todo mundo esse vídeo aqui Compartilha pra aquele seu amigo, compartilha no YouTube, WhatsApp, qualquer rede social E também se inscreve aqui no canal, que é vídeo toda segunda-feira e quinta-feira aqui no canal Sem falha, então vai, se inscreve aí, que isso é muito importante Ativa o sininho pra vocês não perderem nada E também, né, você já vai e comenta aqui nos comentários Vai nos comentários, comenta aqui, tipo, ideia de vídeo Comenta ideia de vlog que vocês querem que eu traga aqui no canal Vou fazer os três vídeos Vou fazer esse primeiro vídeo aqui, que vai ser mostrando, né Falando como é que eu monetizei E vai ser mostrando aqui, eu mandando meus dados, essas coisas Aí o segundo vídeo vai ser o do pagamento aqui do YouTube Quando o dinheiro sair, quando eu ganhar o dinheiro aqui em mão, pegar o dinheiro em mão Vou estar mostrando pra vocês, fazendo um vídeo explicando E mostrando o resultado que eu obtive, né, durante esses anos no YouTube E também, né, o terceiro vídeo vai ser da comemoração que eu tô querendo fazer Eu vou ver como é que eu vou fazer essa comemoração Mas já vai ser três vídeos aqui no canal Então é isso, então vamos começar, né, vocês viram aqui, né, rapaziada Agora eu vou explicar pra vocês Aí, ó, deixa eu explicar pra vocês o máximo de detalhe aqui Esse aqui que é meu canal de jogo, rapaziada Eu comecei esse canal aqui Ah, exatamente, foi em 2018 Lá pro final de 2018 que eu iniciei esse canal aqui novo Que eu já tinha um antigamente que eu fazia Que era o Samuel Gamer, que eu gravava diversos jogos Aí depois eu fui aprendendo mais sobre o YouTube E fui, tipo, mano, sempre modificando cada detalhezinho Quando eu fui aprendendo, aí deu isso aqui Aí eu criei esse novo canal porque era pra fazer só de um jogo Aí eu criei esse canal aqui que é o Samuel Gameplay Que é de Minecraft O foco desse canal aqui é de Minecraft Aí, então, ó, eu fui postando esse tanto de tempo aí Fui tendo constância, os vídeos, tudo fui postando certinho Aí eu fui recebendo, rapaziada, aqui, ó Esse tanto de visualização aqui, ó Aí, ó Esse tanto de visualização aqui no canal Foi esse ano todo que eu fui recebendo Aí, ó, tô com 2.947 agora inscritos atual Tô com 13 Eu tô fazendo em 7 dias 13 mil visu E deixa eu ver aqui Isso aqui é em 48 horas É, isso aqui é as views Eu tô fazendo 5.600 Aí tem as views em 48 horas 1.500 e 60 minutos 28 views Aí aqui em cima, aqui é as horas Isso aqui que importa, rapaziada Que é 4.000 horas pra você estar monetizando Eu consegui hoje as 4.000 horas Antes ficava laranjinha, né? Quando não tava monetizada E hoje ficou verde Porque pra quem não sabe Pra monetizar no YouTube Vocês vão ter que ter Mais de 1.000 inscritos aqui no YouTube E mais de 4.000 horas Pra você estar podendo monetizar Depois manda a verificação pro YouTube O YouTube vai verificar seu canal O máximo Se você tiver tudo certo no seu canal Você vai ser monetizado Aí, ó Aí depois, ó Voltando aqui Vamos mostrar pra vocês, rapaziada Aqui, ó Os conteúdos que é os vídeos que nunca falham Aí depois aqui as estatísticas O que eu vou estar mostrando? Aqui, ó Nos 28 dias Meu canal teve 17.000 visualizações As visualizações 17.000 Tempo de exibição 633 horas E um inscrito 122 inscritos novos Ó, tá tudo verdinho aqui Porque, ó Foi o melhor mês que eu já fiz isso aqui E também, ó Aí, ó Nos últimos 90 dias também Não vai ficar verdinho Que isso aqui não conta Aí, ó As visualizações tudo Aí, nos 7 dias, rapaziada Em uma semana Eu tô fazendo aqui, ó Aí, ó 5.000 Igual vocês viram lá, né? 5.600 visualizações nos últimos 7 dias Que é uma semana Aí, depois, voltando pra cá Isso aqui que importa, rapaziada Ó, aqui, ó Essa aba aqui de monetização Vocês podem estar vendo Aí, ó Do jeito que tá, ó Tá tudo verdinho Que é os inscritos Que é necessário ter 1.000 inscritos Pra tá monetizando Aí, aqui do lado Já as horas 4.000 horas 4.009 horas De exibição pública E é necessário 4.000 Aí, ó A verificação em duas etapas Também tá ativada O aviso Da direitos autoral Eu não tenho nenhum Então, tá tudo verdinho Agora, eu aperto só aqui Pra se inscrever Pra tá iniciando Eu vou fazer tudo nesse vídeo Aqui pra vocês E é isso, rapaziada Vocês viram aí, né? Que eu expliquei cada detalhe Pra vocês Mostrei meio que por cima Agora, eu vou tá Colocando a câmera aqui No tripé, ó Vou tá sentando aqui Vou tá fazendo na prática Aqui com vocês Vou tá ensinando mesmo Rapaziada Vocês aqui Aí, eu vou tá sentando aqui Vou tá mostrando Com mais detalhe Pra vocês entenderem Porque mostrando Filma na tela do PC É melhor pra vocês verem Então, é isso Então, eu vou tá Colocando a câmera aqui Assim que eu colocar Aqui, eu volto com vocês Pronto, então Coloquei aqui a câmera No tripé, né? Agora, já tá tudo No esquema aqui Vamos começar, né? Vamos começar aqui As coisas Eu vou mostrar pra vocês, né? As três plataformas Que vai ter Que utilizar, né? Pra mim tá tirando Esse pagamento Também vou tá explicando O máximo de coisa Pra vocês aqui Então, rapaziada Vocês viram aqui, né? Que essa aqui é a aba De monetização aqui do YouTube Aí, a monetização Que vocês viram Que eu acabei de mostrar Pra vocês Que tá tudo verdinho, ó Tá tudo verde Que é os inscritos Que eu já tenho A verificação em duas etapas Que eu fiz lá no início Do canal E também as horas de vídeo Que deu 4 mil horas Já tô 4 mil e 9 horas Aí, aqui eu tenho Zero aviso de direitos Autoral De diretrizes Então, tá tudo certo Meu canal Agora é só mandar A verificação aqui Porque o YouTube Vai precisar analisar Pra ver se vai monetizar Mas certeza que vai Que tá tudo verdinho Não tem nada restrito Aí, ó Aqui também Igual eu falei pra vocês Ficava laranjinha, né? No início Quando eu não tinha as horas Aí ficou verde Eu nem sabia disso aqui Hoje que eu aprendi Eu subi disso aqui Que eu vi Então é isso, rapaziada E também nesse Google AdSense Eu vou explicar Cada coisa pra vocês Quando vocês For monetizar essas coisas O seu dinheiro do YouTube Vai do YouTube Pra o Google AdSense E do Google AdSense Vocês vão selecionar Pra que banco vai Pra que lugar vai Porque, né? Porque, tipo Eu vou usar esse remesso online Direto Quando o pagamento Cair no Google AdSense Vai direto pra esse remesso online Porque esse remesso online aqui Ele come menos os gastos Ele tem uma porcentagem Uma taxa de custo baixa Porque se vocês Colocar aqui do Google AdSense Lá pra outro banco Aqui do Brasil Por aqui por dentro Vocês vai ter muito Vai comer muito seu gasto Vai uns R$200 aí Só de Tipo Vocês vai perder R$200 Por aí R$300 Só por causa do banco Porque em dólar Aí no remesso online Não vai nem chegar aos pés disso Aí é rápido Aí no remesso online Vocês aí vinculam lá um banco Pra depois que passar Do Google AdSense Pro remesso online Aí do remesso online Vai passar pra um banco Aí vocês aí Perder menos taxa também Então é isso rapaziada Aqui depois aqui Eu vou terminar de configurar Aqui né Onde é que eu vou receber Meu dinheiro Aqui que ainda Tenho que esperar O dinheiro cair na conta Do Google AdSense Pra tá liberando A monetização aqui De saque Aí depois sim Eu vou ter que fazer Então é isso rapaziada Então vamos fazer aqui agora né Vamos começar lá no YouTube Porque tipo Vou ter que iniciar aqui Eu tava muito ansioso Querendo Fazer isso logo Por isso que eu já fiz Esse vídeo pra vocês Eu quero fazer tudo em vídeo Pra explicar cada detalhe Pra vocês Então vamos lá né Vamos clicar aqui Em inscrever-se Vai ser minha primeira vez Rapaziada Fazendo isso aqui É minha primeira vez Monetização do canal Nunca Nunca mexi nisso aqui Vai ser minha primeira vez Eu fazendo aqui Eu vou fazer com vocês Monetização do canal Etapa 1 Não iniciada Conheça os termos Do programa de parceria Leia e aceite os termos Do programa de parceria Do YouTube Eu já sei mais ou menos Por cima Por isso que eu vou ver aqui né Deixa eu Aí a receita 55 Isso aqui eu já sei Rapaziada Eu não vou ficar demorando Aqui Não vou ler isso aqui tudo Vai aceitar os termos Do programa de parceria Do YouTube Quero receber e-mail Sim aceitar os termos Eu já sei como é que funciona É por isso que eu não vou ficar Enrolando Lendo Mas vocês que não sabem É bom ler Pra entender sobre Aí já foi concluído Rapaziada Duas etapas Eu concluí a primeira Já foi as duas concluídas Que eu já vinculei Minha conta no Google AdSense Etapa 3 Em andamento Análise do canal O YouTube analisará Seu canal Para verificar Conformidade com as políticas De monetização do YouTube Geralmente enviamos A decisão Por e-mail Em até um mês Depois que você Completar as duas etapas Anteriores A terceira Começar automaticamente Sim Igual isso aqui Vocês Eu também né Eu já tinha feito isso aqui Antes que é Me inscrevido no Google AdSense Quando vocês Tipo assim Se vocês não tiver feito Vai aparecer pra vocês fazer Vocês faz Logo certinho Agora aqui pra mim É só esperar Agora né Igual eu sabia mano Já entendo tudo aqui Sei mais por cima Sobre esse tipo de monetização Pagamento Que o YouTube vai analisar O canal Demora sim Pra aqui Ele vai analisar Seu canal merece ser monetizado Aí isso ó Agora eu já fiz Essas três etapas Vamos ver aqui do jeito que tá agora Deixa eu dar um F5 aqui Vamos ver aqui Monetização Pronto Monetização do canal Agora tá assim ó Ajudaremos você a gerar receita Com seus vídeos Depois que você for aceito No programa de parceria do YouTube Aí rapaziada Agora é só esperar né Que depois disso aqui Vai aparecer tipo nessa tela aqui Vai aparecer os dados de receita Essas coisas Que é na monetização Se meu vídeo foi monetizado Porque isso aqui Vocês vai ganhar o dinheiro lá Dependendo dos anúncios Tanto de anúncios Que seu vídeo rodar Vocês vai ganhar em cima Desses anúncios É isso rapaziada Aqui a primeira parte Já foi né Que foi a da verificação Era só isso mesmo Pensei que ia ter mais coisa ainda Pensei que ia ter Colocar os dados Um monte de coisa Mas foi simples Foi só isso mesmo É isso Agora aqui né Depois eu Deixa eu ver aqui Pagamentos Aí ó Vou tá borrando As configurações Aqui Qualquer coisa Aqui ó Quando chegar o dinheiro Pra minha conta No Google AdSense Que o mínimo Pra vocês poder sacar 100 dólares Aí quando chegar Aqui na minha conta O dinheiro Vai tá aparecendo Uma opção aqui né Que é de Como eu quero receber Esse dinheiro Aí eu coloco aqui A remessa online Aqui no caso Aí da remessa online Eu vou colocar Um outro banco aqui Do Brasil Pra não comer muito Igual eu falei pra vocês Aí tem a verificação Aqui que eu vou ter que verificar Depois que o dinheiro cair E é isso rapaziada Depois do remessa online Aqui eu vou ver Algum banco Vou ver tipo assim Um banco que tem menos Burocracia Pra colocar esses ganhos Ainda eu vou fazer Uns dois vídeos aqui Pra vocês Vou mostrar o quanto Eu vou ganhar Mano é sem esconder nada Que vai ser os dois vídeos aqui Sem esconder nada Então é isso rapaziada Então foi isso aqui né Vocês viram Que eu monetizei Agora eu vou tá Mostrando aqui pra vocês Aqui as coisas De taxística aqui ó Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Aí ó Já apareceu até aqui Sua receita estimada Aí ó Sua receita estimada Tem esse sinalzinho de hora Tem esse sinalzinho de hora aqui do lado Receita total estimada Receita líquida De todas as transações e anúncios Vendido pelo Google Para o período E a região selecionados A receita estimada Está sujeita a ajuste No final do mês E não inclui a receita Vendida pelo parceiro Fornecida pelo parceiro Não paga Caso o canal Não esteja mais Gerando receita Processando Dois dias anteriores Aí que que é isso Dois dias anteriores Vou ter que entender O que que vai ser isso Dois dias anteriores É que rapaziada Aqui ó Deixa eu entrar no meu canal Pra vocês Aí aqui que eu vou saber Quanto que eu vou estar ganhando Quanto que eu já tenho No YouTube pra receber Pronto Então eu entrei aqui No meu canal né Vocês podem estar vendo Que esse aqui é Minha taxa mais ou menos De visualização Aí ó Tem uns vídeos que pega Mais acima Tem uns vídeos que Pega menos visualização Aí eu já percebi Que os vídeos mais pesquisados Que eu faço aqui no canal Pega muita visualização E tipo Pega rápido mano Aí ó Como é que é Os vídeos pesquisados Aí né Isso aqui não é o que importa O que vai importar É isso aqui rapaziada Os mais populares Aqui ó Deixa eu ver aqui Três Seis Nove Dez Onze Doze Eu tô com doze vídeos Assim Acima de mil visualização Aqui vai contar muito também Tô com Três vídeos Não Três Cinco 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 vídeos Acima de dez mil visualização Rapaziada Pera aí É Isso mesmo Três Cinco vídeos Acima de dez mil E esse aqui já já pega Dez mil também Mano Vai ganhar um dinheirinho Também aqui né Além que eu tenho Quase quinhentos vídeos No canal né Que vai contar também Essas visualizações aqui ó Tudo dos quinhentos vídeos Vai dar uma graninha também Aí eu vou tá retirando É isso rapaziada Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Meio que uma taxa também Agora falta só esperar né Pra ver quanto que eu vou receber Aqui do YouTube Então é isso rapaziada Então o vídeo foi esse aqui Eu vou tirar aqui a câmera né Pra mostrar pra vocês ainda Vou ver se tem alguma coisa mais Pra explicar Então assim que eu tirar a câmera Aqui do tripé Eu volto com vocês Pronto então Vocês viram aqui né Onde eu mostrei pra vocês Eu fiz a verificação aqui Da monetização do meu canal Mas é isso rapaziada Pensando que ia ter mais detalhe Eu pensei que ia ter mais coisa ainda Pra tá mostrando aqui pra vocês Mas foi só aquilo Pra mim ia ter que colocar dado Ia ter que justificar um monte de coisa Mas não Era só colocar aquilo ali Só aceitar E já pronto Agora é só esperar Agora ali né Depois de um tempo Vamos ver né Se O que que vai ser Se vai ser aceito Mas tenho certeza absoluta Que vai 100% Porque meu canal Não tem nenhuma restrição Não tem nada Aí eu tenho certeza Que vai ser aceito Não vai demorar Tomara que não demora né Agora é só esperar ali Quando aceitar Eu não sei nem como é que funciona direito Eu acho que o dinheiro já vai cair Quando aceitar Não sei Aí né Depois disso aí Vai ter que ir direto pro AdSense Aí do AdSense Vai vir tipo uma carta aqui pra casa É isso mesmo Vai vir tipo uma carta Com um pin pra me tá colocando aqui Pra me retirar o dinheiro Eu acho que é isso mano Primeira vez né Vai ser minha primeira vez Primeira vez sempre é assim Ninguém sabe de nada Aí depois da primeira vez Que vai entendendo mais sobre isso aí Então é isso E também né rapaziada Tem a coisa do banco Ainda tem o que ver Essa coisa do banco aí Porque ainda falta tipo Meio que 50% Pra me terminar de configurar Pra tá fazendo Arrumando certinho Essas coisas da monetização Eu fiz 50% já Que tá tudo configuradinho aqui Então vou ter que fazer mais 50% E depois né Vamos ver do jeito que vai Aí ao longo do tempo Vou tá tipo me acostumando Vou tá pegando mais a manhã de como fazer Aí agora né Só fazer vídeo nesse aqui Tirando o dinheirinho E no segundo canal Vou ter que Mano Fazer esse método aí Pra tá monetizando também Porque tá meio que longe de monetizar Vou ter que sustentar Vou ter que postar 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 muito vídeo no segundo canal Pra tá chegando nessa faixa aqui Nessa faixa etária de monetização Por isso que eu vou ter que postar muita coisa Montar estratégia em cima de estratégia Postando fazendo live Um monte de coisa Então é isso rapaziada Agora é só constância Constância é tudo Eu sempre fui postando vídeo Tem muitos anos que eu já Fui postando vídeo Muitos vídeos atrás Vídeo bom Fui postando de tudo Aí hoje em dia né Aí monetizei o canal Consegui monetizar o canal Graças a vocês também né Que assistem os vídeos Me ajuda demais Dando seu like Compartilhando Comentando E isso aí tudo me ajuda né Sempre eu peço pra vocês Porque isso me ajuda Me fortalece demais Mas é isso rapaziada Vocês viram também Qualquer novidade Qualquer coisa que eu for Sabendo aqui Acontecer comigo Eu vou tá mostrando pra vocês também Me segue no Instagram né Que vai tipo Sempre vou tá postando coisa nova lá Sobre essas monetizações Do meus canal Mas é isso rapaziada Então se vocês gostaram Desse mega vídeo aqui Muito top Onde eu fiz a monetização Aqui do meu canal Ao vivo pra vocês Pra ensinar vocês A ajudar vocês Eu tô fazendo esses vídeos aqui É mais pra ajudar vocês Então se vocês gostaram Desse vídeo Você já aproveita Deixa muito seu like Deixa muito like mesmo E também você já compartilha A gente vai esse vídeo aqui Em várias redes sociais Pode ser no Facebook Instagram Twitter Qualquer rede social Pega Compartilha demais E também né Você já se inscreve aqui no canal Que é vídeo toda segunda-feira E quinta-feira Às 10h45 Aqui no canal Ativa o sininho Pra quando tiver saindo vídeo Aqui você ser o primeiro De ser notificado E já comenta Rapaziada Vai nos comentários Comenta que tipo de vídeo Você quer ver aqui no canal Pode ser qualquer tipo Comenta vídeo Comenta tutorial Que vocês querem Que eu ensino aqui pro canal Comenta qualquer coisa Que vocês querem ver Que eu vou sempre tá anotando Aqui na minha planilha Eu vou tá mostrando pra vocês E rapaziada Também quando eu anoto isso aqui Eu vou tipo escalando os vídeos Pra postar os melhores Então é isso E também né Já me segue no Instagram No Facebook Vai tá no link da descrição Eu sempre vou tá postando Novidade muito top lá E é isso Falou rapaziada Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 You told me that it was a last time So now I gotta say goodbye